Invencível é uma obra que possui diversos tipos de poderes, desde os mais simples como se duplicar e até mesmo os poderes que te permitem voar e ter super força. Por isso hoje eu trago um vídeo dos poderes e habilidades dos personagens de Invencível. Lembrando que personagens como Debbie e Cecil não vão estar no vídeo, por serem apenas humanos normais. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo. Isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Rex possui o poder de criar energia explosiva e usá-la de várias maneiras, inclusive transmitindo-as para objetos e talvez até pessoas. Ele também tem a durabilidade aprimorada, resistindo a golpes poderosos e além disso, possui uma agilidade excepcional que ele demonstra em combates contra vários inimigos. Duplicate tem a capacidade de criar duplicatas físicas idênticas a si mesma. Ela pode até mesmo criar várias duplicatas consecutivamente, mas não mais do que uma de cada vez. As duplicatas possuem pensamentos, sentimentos e ações independentes, mas estão ligadas telepaticamente a Kate, desde a sua formação até a sua absorção. Kate também é uma ótima lutadora física, conseguindo lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo e fazer acrobacias durante o combate. Garota Monstro possui uma fisiologia amaldiçoada que lhe permite se transformar em uma forma de monstro, mais forte e mais resistente. Em sua forma de monstro, ela possui um fator de cura regenerativo que acelera sua recuperação. E também possui uma durabilidade sobrenatural que a torna quase imune a lesões convencionais. E possui uma força sobrenatural que lhe permite levantar cargas excepcionalmente pesadas, além de ferir seres de força parecida ou menor. Sansão Negro demonstra possuir uma força muito maior do que a de humano comum enquanto está usando seu traje, sendo capaz de levantar facilmente grandes pedaços de destroços após a batalha entre o Miniman e Invencível. Entretanto, ele está atualmente sem poderes. Porém, no spin-off de Ive Atômica, vimos que ele é capaz de lidar com seres sobre-humanos no mano a mano, em sua juventude quando tinha poderes. Robô é um dos seres mais inteligentes e versáteis da Terra, com habilidades em engenharia, robótica, ciência da computação e defesa tática. Ele também é um líder competente, liderando equipes de super-heróis como Patrulha Jovem e Guardiões do Globo. E possui aptidões linguísticas, incluindo a capacidade de traduzir línguas alienígenas. Robô é capaz de operar drones robóticos remotamente. E também criar um clone com a ajuda dos irmãos Mauler que possui um dispositivo que controla robôs mentalmente. Ele também é criador de vários robôs multifuncionais com armas, incluindo um caminhão que se transforma em um robô gigante e um traje que incorpora as habilidades dos clones originais. Os gemos Mauler são notáveis por sua força sobre-humana, durabilidade excepcional e uma regeneração acelerada. Sua resistência os torna praticamente vulneráveis a balas e explosões, embora ataques extremamente poderosos possam causar ferimentos. Eles têm a habilidade de se recuperar rapidamente de ferimentos a balas, mas não podem se regenerar de membros perdidos e são vulneráveis a armas avançadas. Além disso, os Mauler são altamente inteligentes, com conhecimento em clonagem, cirurgia e transferência de memória, permitindo-lhes criar clones e realizar procedimentos complexos de forma discreta. Imortal possui uma força sobre-humana, sendo capaz de rivalizar com o Omni-Man. Ele também tem uma durabilidade extraordinária que o torna resistente a ataques poderosos. Imortal também possui uma velocidade sobre-humana, ao voar altas velocidades, quebrando a barreira do som e alcançando o Mach 3. Imortal possui resistência sobre-humana, cicatrização acelerada e a capacidade de voar. Ele é imortal e incapaz de envelhecer devido a um acidente tão revelado. Além disso, ele pode ser ressuscitado se seu cérebro e coração forem reconectados cirurgicamente. Battle Beast possui força sobre-humana comparável dos Ventrumitas, mostrando velocidade e habilidade com sua enorme massa de combate. Suas habilidades de combate são notáveis, e ele é capaz de derrotar adversários rapidamente. Além disso, ele exibe alto extermínio e resistência, ao ponto de aguentar os golpes de Invencível e de outros heróis, conseguindo também os ferir. Allen possui atributos elevados, como super-força, super-velocidade e super-durabilidade, sendo capaz até mesmo de se equiparar com o Invencível em seu confronto, e também se mostrando parcialmente superior à Mark. Allen possui habilidades telepáticas e a capacidade de voo. Novos poderes devem ser introduzidos agora na segunda temporada, como a regeneração e adaptação reativa. A Tom Ivy possui habilidades de manipulação subatômica, permitindo ela manipular os atos ao nível subatômico. Ela pode criar construtos de energia versáteis, como escudo de armas, e também aprimorar seus socos com energia. Suas habilidades são controladas por uma energia psíquica de cor rosa, e ela pode moldar a matéria e a energia de acordo com a sua imaginação. A Tom Ivy tem uma variedade de poderes relacionados à manipulação de energia e da matéria. Ela pode voar e criar construtos de luz sólida para voar ou se mover rapidamente. Além disso, ela possui a capacidade de levitar e mover objetos, moldar a estrutura molecular de objetos, transformar a matéria, criar árvores e vida vegetal, e até mesmo distorcer a realidade quando seus imitadores são liberados. Invencível é um híbrido humano e vitrumita, que possui acesso aos poderes dos vitrumitas devido a sua herança genética. Sua força é sobre-humana, capaz de arremessar objetos a longas distâncias, e pode aumentar temporariamente a sua força quando fica irritado. Além disso, sua velocidade é sobre-humana, permitindo-lhe ultrapassar a velocidade do sol na atmosfera terrestre e voar muito mais rápido que isso no espaço. Mark como meio vitrumita também tem super resistência, capacidade de voo, pulmões com grande capacidade de segurar o ar por semanas, durabilidade elevada e fator de cura aprimorado. Ele é quase invulnerável, mas ainda pode ser ferido por armas poderosas ou adversários muito fortes. Além disso, sua vida é extremamente longa, com a possibilidade dele viver por milhares de anos assim como seu pai. Omni-Man como vitrumita possui uma ampla gama de habilidades sobre-humanas, incluindo força imensa, capaz de destruir satélites e tremer montanhas inteiras, e velocidade extrema ao ponto de atravessar o mundo em poucos minutos numa velocidade casual. Omni-Man tem a capacidade de gerar estrondosônicos, e também possui genes adaptáveis que permitem a reprodução com outras espécies para criar descendentes com herança vitrumita. Suas habilidades o tornam um dos seres mais poderosos do universo. Omni-Man, um vitrumita, possui resistência excepcional, capacidade pulmonar prolongada e durabilidade sobrenatural, o tornando quase invulnerável a ataques e ataques de energia. Ele pode voar e tem sentido sobre-humanos, um poderoso fator de cura, e uma vida extremamente longa, tendo mais de 2 mil anos de idade. Suas habilidades o fazem um adversário fulminável e resistente a qualquer desafio. Salve salve, iluminati aqui. Se você viu o vídeo todo, não esqueça de deixar seu like para me apoiar e me ajudar a crescer mais e mais. E se não for inscrito, se inscreva. Estamos chegando perto dos 4 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima! E até a próxima!